Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala, Mitroxay, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Sniper Elite 4. Então vamos continuar, no nosso último episódio paramos exatamente aqui, e vamos lá né? Lembrando de seguir o assunto da Sniper Elite, quer mais é só deixar o like e ativar o sininho para receber todas as indicações. Já comecei morrendo, para vocês se notarem, me sigam no Twitter, curtir a página do Facebook, e me siga no Instagram, né? Vamos aí na descrição, bonitinho para vocês. E se você não ouviu os outros episódios, vai estar um card aparecendo aí para você, agora. E se você não ouviu, e se você quer se inscrever, se você gosta de Minecraft, e se inscreva no canal do meu irmão que lhe posta vídeos de Minecraft. É, também postei. Só que eu acho que só vou postar outro, no feriado de novembro, ou no dia, ou no... ou em dezembro mesmo. E aí o horário vai mudar completamente, em dezembro. Se prepara. Talvez não completamente. Dias que eu costumo não postar vídeo, vai ter vídeo. Então o horário não vai mudar completamente. Só vou acrescentar alguns dias que eu não postumo postar vídeo, e os pra colocar vídeo. Porque no dezembro vai voltar a ter vídeo todo dia. como eu vou estar de férias. Vamos lá, então. E o feriado no dia 15. Aí vamos ver, né? Eita! Quase, mano. Quase, quase. Quase sem balas. Preciso de balas. Eu sei que tem que ser de balas. Cala aí. Melhor encontrar munição. Foge, foge, foge. Que bom. Que bom que não me matou. O que que foi isso? O que que foi isso? Ficando sem demissão. O que que foi isso? Toda nada o negócio explodiu do meu lado. Poucas balas. Eita! Não posso fugir muito. Quase sem balas. Oxe. Isso. Oxe. E aí Um poder é contra a munição Terrível Quase sem balas O que foi isso? Ficando sem comissão Ficando sem balas Preciso de balas Ficando sem balas Ficando sem balas Melhor encontrar a munição Quê? Minha munição vai acabar em breve Aqui é uma área segura Mas é uma área que eles podem me encontrar Então O que eu tenho que fazer? Cair daqui Ficando sem balas Ficando sem balas E aí Boa Mais nada Quase sem balas Um Pantertorm Ah Minha munição vai acabar em breve Isso será muito útil Quase sem balas Vamos ver se tem mais cadáveres Pra revistar Pra ver se eles tem balas É, tá bom Combatindo o inimigo também, tá? Conto com as pessoas que você conhece Que gostam desse jeito Pode pôr infantaria Boa Boa Tem um ponto fraco nesse carro Tchau 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 Acho que peguei alguma útil Tchau 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 Ficando sem munição Poucas balas Ficando sem munição Isso é tudo Minha munição vai acabar em breve Quase sem balas Melhor encontrar munição Acho que peguei tudo o que pude Droga, quase sem munição Mais nada aqui Vamos lá 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 não vai sair daqui sai daquilo não olha ainda aqui eu podia fazer tipo sai animada caraca Melhor encontrar munição Eu sei, cara Eu sei Mas eu já examinei todas as histórias Mas o carro tá me perseguindo por toda parte Todo lugar que eu vou o carro me persegue E tem dois inimigos Tem dois caras Tem dois caras Eles estão na minha cola Eu vou matar eles Vai, vai, vai Boa Boa, mas aqui é muito bom, mano Vai Agora tem mais um cara Mais um cara aqui Boa 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 Deixa eu revistar o cadáver dele Pra ver se ele tem alguma coisa Alguma coisa de útil Vou revistar o cadáver dele pra ver se ele tem alguma coisa de útil Não há mais nada para encontrar Tá, tudo bem Ele tem Ele foi útil no final das contas Vou pegar esse aqui também É, tranquilo É, tranquilo Agora Eu acho que tá tudo bem, né Só tem alguns inimigos ali Mas eu tô Estão de boa Vamos lá Levanta aí pra eu te matar Aparece aí pra eu te matar Vai Aparece também Vai Aparece Aparece também Vai Eita Melhor não revistar esse corpo agora não Que tem um inimigo Vai 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 Morre Boa Batei ele Eita O carro 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 Tudo bem O problema é que o carro me descobre, mano O problema é que o carro me descobre O carro Deve ter um ponto fraco nesse carro, não é possível Teremos a força de um tufão Convente-se Agora o carro não tem como mais me atrapalhar A hora que eu mato aqui, cara Boa! Isso vai ajudar a resistência Aê, conseguimos Acho que peguei algo útil Pronto, galera Posso finalizar o vídeo por aqui? Posso Então, galera, é isso Eu espero que tenham gostado de mais um vídeo de Sniper Elite 4 Se gostaram, não esqueçam de deixar seu like Se inscrever se for novo por aqui Ativar o sininho para receber todas as notificações E eu fui Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau